Fala Galera Blue, aqui é o ShedGodBL E hoje eu estou trazendo um Cuphead E galera, em nove eu fiz este chefão aqui E essa missão aqui foi da moeda Eles bloquei aqui e comprei as coisas E eu comprei duas balas Duas somas que eu precisava A missão daquela menina lá Mas antes, nós vamos pegar a mortalidade Muito mais fácil É por causa que já que lá a gente tem que andar Oh, oh my god Oh, oh my god E aí E aí E aí A galera voltando aqui E eu mudei pro Para e automático E agora Foi útil A tela para e automática Foi Ela Dá automaticamente Eu preciso apertar o botão Só uma vez Pronto, agora eu vou conseguir E 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